A gente tem aquela ideia, assim, não, pra desencarnar, o melhor é desencarnar quando a gente tá velho, né? A melhor coisa é você desencarnar quando você tem, sei lá, 90 anos, 100 anos, você fala, essa é a melhor. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Gente, eu sei que isso é difícil de aceitar pra você e pra mim, pra mim também não é fácil, pra nós aqui na Terra. Na Terra, claro, que quando a gente tá aqui, a gente esquece do passar, pensa, e aí a gente acha que isso aqui é a vida. E, logicamente, como a nossa referência de morte é algo que levou alguém que a gente ama e a gente não viu mais, a gente se esquece. Então a maioria de nós vê a morte como algo muito ruim. Só que não é assim. O espírito, ele vê diferente. Porque do ponto de vista espiritual, a vida na Terra é que é um desafio. Do ponto de vista espiritual, é completamente diferente. Então quando a gente se liberta do corpo, passa aquele medo, aquela situação toda, né, do estar aqui, e a gente se vê no mundo espiritual, principalmente pra pessoa que se esforça pra viver bem a sua vida na Terra. No mundo maior, é tudo muito mais leve. Você tem a impossibilidade de ter acesso a informações que aqui na Terra é impossível pela nossa condição limitada. Então, assim, o gênero de morte, ele passa a importar pouco. Olha que interessante, quanto mais passa o tempo no mundo espiritual, pra aquele que tinha a mente saudável, menos importa se ele morreu de acidente, mesmo que tenha sido assassinado, ou se ele morreu novinho, de velhice, porque o corpo tem que ter uma desculpa pra liberar a alma.